Moro no lugar mais bonito do mundo. O Morro do Cantagalo. Uma favela no bairro mais rico do Rio de Janeiro. Gari, babá, ambulante, franelinha, garçom, motorista, boy. É muita gente. Faço parte dessa multidão invisível que trabalha todos os dias nas ruas de Ipanema. Aí, tia. Obrigada, Dé. A gente troca o seu, tá? Valeu. Quase ninguém nota a nossa presença. Minha mãe sempre disse que rico é rico e pobre é pobre. Cada um vive pro seu lado. Mas toda vez que eu via ela, eu esquecia disso. Esse é o meu chão. Um. Tem. Tem. É na hora, Dé. Bora? O leite tá na mesa, tá? Tô indo. Tá mexendo isso, moleque? Tá bom. Tá pesada, moleque. E aí, Carlão? A luz já esmimu, cara? Caralho, aí. Essa porra desse posto tá com tanto gato que a boca vai pegar, é fogo, mané. Se tenho fome, como logo o pão de açúcar. Oi. Neto. Alá. Se você entra no time do Flamengo, você compra uma bicicleta pra mim? Ei, que bicicleta. Eu vou comprar um carro de rico logo. Chegados pelo sol, rio e morro de amar. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Ah, o cara tá aí, ó. Rio pra não... Essa é minha chance, moleque. Vá sorte. Vá. 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 Esperança, a gente tá falando pra caralha e tá me sufocando sem norose, porra. É, porra. Não tava. Esse moleque aí tá cheio de marra, mano. Bora parar ele. Vá. Vá. Para essa porra. Vá. Para essa porra aí, moleque. Coé da boca. Segura essa responsa aqui pra mim. Dá essa chuteira aí, quero ver se essa porra acabe no meu pé. Tira esse colete aí também. Chuta essa bola aí, o playboy. Vambora, neguinho. Chuta essa porra. Deixa eu ver essa bola logo, caralho. Qual foi, neguinho? Tu vai ficar me olhando? Chuta essa porra, caralho. Porra, negão, levanta, não foi nada não. Toda hora tu para no jogo, caralho. Bora, goleiro, sai a bola. Não foi nada não, levanta. Porra, negão, tá dando móvel, hein? Vai jogar na minha equipe, mas não parou. Bora, vai, 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 vai. Masa, 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 masa. Chega, chega, negão, negão. Vai, negão, vai, negão. Que isso? Que isso é o caralho? Tá pensando que pode tirar uma comia, negão? É craque pra tuas putinhas, filha da puta. Pra mim tu não é porra nenhuma, não. Carvalho! Carvalho! Vou matar, vou matar. O Beto! Tu vai morrer, Guilherme. Vamos correr, Negri. Vamos parar com esse bagulho de Veneça no morro, rapá. Qual foi o quê, Negri? Tu quer arrumar uma barriga comigo nessa porra, rapá? Quem tem filho com cabelo no cu é macaco. Sai que a briga vai continuar. Se tu se meter, tu vai comer chumbo também, negão. Tu não é homem mesmo, né, rapá? Tu não manda porra nenhuma nesse morro. Não tem medo de morrer, não, Negão? Vai matar? Então mata. Faz aí se tu é homem mesmo, compadre. Lá de se quer e faz na mão. Qual foi, Negão? Não tá de colete nessa porra? Vá pra lá, ô Valdinei. Tu é blindado, macaco. Tá fudido. Tu deu sorte que tem uma bomba nessa porra. É bom, mano. Segura aí, Negão. Tu vai morrer, rapá. Não teve culpa, não, mãe. Olha aqui. A gente vai voltar pra rua. Que eu prefiro passar fome Pra ver vocês envolvidos com essa gente Não fica assim não, Beto Você tá quase bom Já já você vai poder voltar a jogar bola Eu vi O goleiro do Flamengo gostou de você Como é que tá certo, Dé? Tem que arrumar o trabalho direito Tem que arrumar o trabalho direito Tem que matar aquele filhão da puta, mano? Arruma tuas coisas agora Eu já perdi um Dois eu não vou aguentar Some daqui, Carlão Agora Eu já perdi um Ninguém chegou na hora certa Aqui, ó Achei na praia e guardei pra você Um castelo É, com princesa e tudo, ó Era uma vez Um Rei novo Carlão, reino é o pai da princesa? Coé, vamos embora dar um mergulho? Não posso, tá quase na hora do colégio Eu tô de uniforme Tá de cueca? Tô Tira essa mochila aí Ó, o último que chegar lá é a mulher do padre, hein? O padre não tem mulher Ah, é a manhã? Fui, hein? Vamos lá, manhã, vem cá Vamos lá, manhã Mani Ih, é o filho da branca aí É o filho da branca aí É o filho da branca Oh, meu Deus do céu 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 Olha o Cachorro Viva, 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 viva. Viva, 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 viva. Viva, 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 viva. Viva, 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 viva. Viva, 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 viva. Viva, viva. Viva, viva, viva. Viva, 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 viva. Viva, viva, viva. Viva, 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 viva. Viva, 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 viva. Viva, viva, viva. E esse moleque aí? Sou morredido não, cara! Sente, porra! Tira a mão de mim! E de quem é esta porra aqui? Tira a mão de mim! Tira a mão de mim! Vai queimou aí, porra! Caralho, porra! Caralho! 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 Obrigado. São Antônio, já está tarde, eu levo o senhor para casa. Obrigado. Se toca, garota. Vem cá. Os meus pais vão dar uma festa para a gente. Você esqueceu? Dudu, não é isso. O que é esse jantar, Dudu? Eu não sei se eu quero ele. Não agora. Quer saber? Acabou! Cuidado é isso. Eu sou de saco cheio de maluquice. Nina, cansei. Me esquece. Boa noite, Antônio. Calma. Calma, cara. Calma. Eu não te roubo, não! Calma, boy! Não vou te roubo, não. Calma. Olha esse salão aí. Bora. Te leva até a tua casa. Bora. Qual foi, Negi? Minha. Boa noite. 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 Oi. Será que tu podia olhar minha prancha? É que eu vou dar um mergulho, rapidinho. Pode deixar aí. É rapidinho. Sem problema. Minha, quem é? Eu não conheço. Ele pediu pra eu olhar a prancha. Gatinho, hein? Existe vida após Dudu, gata. Desfaça que ele tá voltando. Aí, brigado, brigado. Poxa. Gente estranha. Porra, ideia. Porra, brother, o que que houve? Foi mal, mãe, que eu tava pegando onda. Ah, é? Ainda escuta de pegar onda, ideia. Foi mal, mãe. Aí, ideia. Sabe o que que é, brother? É que, pô, eu vim pra praia, eu tô sem dinheiro por causa do surf. Tem como tu me arranjar um cachorro quente, não? Ah, valeu, Deus. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Não, eu já tinha te visto na praia, é que eu tô sempre aqui, essas paradas de surfista, surfista profissional, tá ligado? Você mora por aqui? Moro, moro sim, moro ali na Barão da Torre, tá ligado? Sei, eu divido um apê com o parceiro lá, olha as luzes do Vidigal, é bonito né, parece o céu, quem mora lá no morro, parece que tá pertinho do céu. Nunca fui lá, você já foi? Não, não, nunca fui não. E aquele livro? Acabou de ler? Que livro? Tu não tava lendo um livro na praia? Tava, acabei. Também tô lendo um. É o mesmo livro. É. Peço sempre em você. Em mim? Marquei umas paradas pra ler pra tu. Pode? O quê? É preciso mexer com a moldura, com os sentimentos e com as atitudes. É preciso levantar o ânimo, porque o medo é mal conselheiro. É legal, né? Tá rindo do quê? É de mim mesmo. É de mim mesmo. É de mim mesmo. É legal. É legal. É legal. É legal. É isso mesmo que eu tô vendo Eu tô ficando maluco Deve ser, né, o mongol Aí, Dé Sabe o que é, cara? É que bateu a larica Salva a galera, vai Prepara lá uns cachorro-quente pra gente Cachorro-quente? É, Nina, tu não sabia, não? É que o Dé trabalha ali, ó No quiosque Aí, patrão E aí, nego? Pensou que você tinha se livrado de mim, né? Aí, voltei Agora eu que tô de frente Nós tá de volta E o macaco? O macaco tá na jaula O macaco é no zoológico, filha da puta Aqui tem gente que morre Até a rua real O puta polícia chega O puta, com o dedo Nossa, calça Bate no zoológico, filha da puta Teve o certo Tava a sua presença O que é, era o cara da mama O que é? 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 Você tava toda derretida pra cima dele, de repente tudo mudou, por quê? Porque ele é pobre? Não há isso. Você tá aí com medo. No fundo, você é uma patricinha, Nina. Vai, seu irmão, o dinheiro da semana. Essa semana foi boa. Foi maneiro mesmo. Nem choveu, a praia ficou lotadona. Tira o olho da vida do Soto. O que é, sua irmã? Se liga, hein? Filha! Ué? O que houve? Tô te esperando. Pai, quem são essas pessoas? Cadê os seus amigos? Eu tô precisando de novos clientes. Nossa situação não é mais a mesma. Nina, me ajuda, vai. Tudo falsidade, pai. Se a gente tá tão sem grana, pra quê que a gente vem morar aqui? Depois a gente fala sobre isso. Me ajuda, vai. Me ajuda, vai. Me ajuda. Me ajuda. Me ajuda. Me ajuda. Você agora é delegado. O cara tá aqui fora. Isso é corrupção? Não. Isso é prática. Todo mundo faz isso. Você me conhece. Você começou comigo, cara. Eu não vou aceitar. Desculpa. Tem cachorro quente? Onde é que você mora? De verdade? Ipanema mesmo. No Morro do Cantagalo. Também nunca peguei a onda. Foi eu que errei. Viajei também. Tu não tem nada a ver comigo. Precisa pagar, não? Obrigada. Você está indo para onde? Tem baile lá no Morro. Posso com você? Favela não é lugar para você, não. Que maneiro, cara. Vem. Será, Cacau? O boy do meu pai está esperando a gente, cara. É para lá ou para lá? Para cá, vem. Tem certeza, Cacau? Acho que é. Fala, Cacauza. Ai, porra, Dona Cacau. Tu pai sabe que está aqui nessa parada, neném? Ficou? Eu vou perder meu trampo, tá ligado? Vem, Nino. Ai, tá vendo como é que é tua amiga, cara? Você está me quebrando, mané. Por causa do respeito. Você está me quebrando. Legal, mané. Cheirou, tampou. Ei, novinha. Mas não pode cinco? Ei, tudo bom? Tá tranquilo, mané? Criança está indo para o baile só, mané. Tranquilidade. Valeu, neguinho. Ô, titio. Com paixão. Ei, novinha. Não, não, não. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Gostou? Gostou do lugar? Amanhã tu conta lá para as tuas amigas. Pelo menos vai ter um assunto diferente para conversar. Você não está entendendo nada. O que é isso? 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 Quer dançar aqui? Marião sem asa, fomeira sem brasa, sou eu assim sem você. Quer dançar comigo? Futebol sem bola, fruto sem fradioca Sou eu assim sem você Por que é que tem que ser assim? Se o meu desejo não tem fim Eu te quero a todo instante Nem mil autofalantes vão poder falar comigo Amor sem beijinho, do Xuxa sem Claudinho Sou eu assim sem você Circo sem palhaço, namoro sem abraço Sou eu assim sem você Tô louco pra te ver chegar Tô louco pra te ter nas mãos Deitar no teu abraço, retomar o pedaço Me falta no meu coração Eu não existo longe de você E a solidão é meu pior castigo Eu não existo longe de você Eu não existo longe de você Eu não existo longe de você É você? É. E esses dois do seu lado? Meus irmãos, Carlão e Beto. Nossa, mas eles são tão diferentes. É que minha mãe pegou o Carlão pra criar, quando ele era pequeno. E cadê eles? O Beto morreu. O Carlão viajou. Tá longe daqui. Deve ser diferente ao teu, né? O quê? O quarto. É. Diferente é. Mas o meu tem uma coisa que é melhor que o teu. Quer ver? Chega aí. Varandão. Covista pro mar. É lindo. Tua casa. E é. Perto, né? Acho longe. Se eu nascesse lá embaixo... Tu ia gostar mais de mim? Se eu nascesse aqui em cima... Tu ia gostar mais de mim? Lourinha desse jeito aí. Suei muito com você daqui. Achava que um dia tu ia aparecer lá na área de serviço. Olhar pra cá. Mar, você nunca apareceu. Se eu nascesse lá na área de serviço. Se eu nascesse lá, eu quanto vai acontecer. Amém. 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 Desculpa. O Dé não me avisou que tinha gente. Eu já tô de saída. Ô mãe. Essa é a Nina. Nina, essa é a minha mãe Bernadette. Tudo bem? Tudo. Dé, eu tô indo. Tchau. Tchau. Sua mãe não gostou nada de me ver aqui. Não, Nina. Ela só estranhou. O seu pai? O que que tem? Cadê ele? Ele foi embora antes de eu nascer. Você não tem pai ou não tem mãe? A RACÃO MANEIRO A RACÃO MANEIRO A RACÃO MANEIRO, hein? É, Tchau. Ficou rico, moleque? Calão. Eu tô livre, caralho! Eu tô livre, caralho! Caralho, moleque! Nem lembrava o mar do golo dessa água salgada dela. Vai lá no morro. Como é que tá? Cafá frio voltou. Tá tocando maior terror na favela. Só morre inocente, caralho. Filho da puta safado. Várias vezes eu pensei em meter bala nele. Eu ia voltar pra lá. E por que tu não volta lá pra casa? Só depois que aquele filha da puta cair dela. A mãe vai ficar felizona quando te vê. Deixa quieta, hein? Deixa quieta que eu quero fazer uma surpresa pra ela, mané. Eu arrumei até um carro fofo pra mim, mané. Então eu vou lá contigo, mané. Segura até domingo. Pô, se tu levar a mãe lá no presídio, vai levar a mãe lá em casa, mané. E aí? E aí? É... É que eu queria falar com a Nina. A entrega, é? É. Lá pro terceiro andar. Pode deixar que eu olhava. Lá pro terceiro andar. 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 Eu sonhei que era a rei, que você, minha rainha. Quando acordei, verifiquei que você não era a rei. Meu coração quase parou de dor Mas consegui te conquistar, meu grande amor Hoje acordado eu me julgo um rei E o sonho que eu tive realizei Fico com você feliz A rainha que tanto sonhei A rainha que tanto sonhei Onde é que essa menina mora? Panema Na vera solta Você sabe muito bem o que eu acho Mas agora não tem mais jeito não Mas eu não quero ela aqui em casa, Dé Eu não quero confusão de gente rica procurando filha na favela E eu duvido que a família dela vai gostar, Dé Ninguém vai te aceitar, filho Mas você vai me defender, mano Tomara que tu saiba mesmo Boa noite Tudo bem, Altamira? Tudo bem Você sabe se a menina está em casa? Tá assim, senhor Ótimo Ela está namorando de novo, né, senhor? O rapaz é lá do morro Mas é honesto, né Trabalha boa Trabalha ali no quiosque O senhor Armando ali É atendente lá É, senhor O tempo está passando Daqui a pouco Daqui a pouco o senhor está cheio de netinho Essa juventude de hoje em dia, rapaz Tem que ficar de olho Tá mole, não Opa, chegou o levador Boa noite, senhor O vendedor de coco É verdade É, pai Você está maluca Você tem ideia do que está acontecendo nessa cidade? É que tem, pai Pobre não é bandido, não O der trabalha Eu te dou toda a liberdade Você não sabe usar Você não para de mentir, Nina Mas enquanto você morar nessa casa Eu não vou aturar namoro seu Com moleque de rua Vai, dinheiro Não é tudo, não Eu sou igual você Que foi dando festinha pra perder Cala a boca Nem acredito que meu irmão voltou, Nina Véu, meu pai já sabe da gente Vou voltar a estudar Eu vou melhorar de vida, Nina Você vai ver Eu só não posso perder você Desculpa, filha Perdi o controle Não é fácil pra um pai descobrir pelo porteiro Que sua única filha namora um rapaz do morro Mas se você gosta dele, Nina Eu vou tentar aceitar Por você, filha Pensei em convidar vocês pra almoçar comigo amanhã Pode ser Tava ansioso pra te conhecer, Nina Eu nervoso, senhor Senta aí, senta aí Fica à vontade Bom, gente Vamos estudar? E aí, tch. Evandro Que surpresa Oi, tudo bem, Dudu Oi, Nina Tudo bem? Tudo bem? Será que eu posso sentar aqui com vocês? E aí, Nina? Você sumiu, nunca mais me procurou O que você tem feito? Esse é o dedo do meu namorado Ah, namorado É E o que que você faz? Trabalho E em que que você trabalha? Com venda Venda? No quiosque, Dudu Ah Dono de quiosque? Não, não Sou dono de quiosque, não Trabalho Trabalho no quiosque Vendo cachorro quente e refrigerante o dia inteiro E a noite eu estudo Pra ver seu melhor de vida Venda Desculpa Desculpa Você tinha razão A gente vai nos ver aqui vindo pra cá Vamos lá pra casa Vou fazer um sanduíche pra gente comer Eu entendo seu orgulho, Dê Também comecei do nada Não tanto quanto você Ah não A porta da minha casa vai estar sempre aberta pra você A Nina A Nina A Nina é minha única filha da E eu sou capaz de tudo por ela Eu espero que você não me leve ao mal Mas eu não quero a Nina em morro Exposta à violência Você me entende, né? Eu posso confiar em você? Pode ser, senhor Ótimo Ótimo Ficou Vai trabalhando, Chum濃 Oi, Nino. Esse é o Carlão, meu irmão. Satisfação, princesa. O Bé fala sempre de você. Demorou, hein, cara? Tava te esperando há mó tempão. Tô precisando levar um papo reto com a gente. Eu também tô precisando ir embora. Prazer. Prazer. Moleque, vale ouro, hein? Tô sabendo. Ah, moleque! Turma, não precisa dessa, moleque. Gostou, Ana? Pura! Caralho, que castelo, hein? A princesa mora bem, moleque. Não quero não, hein, cara? Aí, já? Tava, para de calor. É, mas é um filão, mano. Vai dar ideia rápido, já. Alô? Não, não. Não tem esculate, não. não sei o que eu tô fazendo qual foi o que que tá rolando tá me escondendo algum bagulho não tá carlão foi tudo armado do que tu tá falando carlão tive bom comportamento porra nenhuma fugir tô te perguntando do que que tu tá falando cara tu viu como as coisas acontecem bem aqui nessa praia apanhei pra caralho cheguei na prisão revoltado não queria papo com polícia nem com bandido podia ter saído antes mas ainda bem amentou pra não morrer tive que matar matar vai selva moleque bicho comendo bicho que isso carlão matar eu tomei um partido der eu vim pra tomar o morro você sempre foi contra isso foi você que me tirou a ser contra isso eu sou tão vivo porque tem pouquinho me der tira o banho de pra amanhã tira o banho de pra amanhã cumprimento dela é que o endereço dela oi oi filho põe a roupa na bolsa nós vamos dormir fora Que conversa é essa? Faz o que eu tô te dizendo. Tu nunca falou assim comigo antes? Tu se meteu em besteira por causa daquela menina não poder... Fala abaixo, mãe. Fala abaixo. Faz o que eu tô te dizendo. Confia em mim, por favor. Aê, peito de filho, hein? Você aí, meu irmão. Você aí. Vem cá. Vamos pra cima. Chega pra cá. Levanta o braço, meu irmão. Levanta o braço. Vamos no capô. Abra a bolsa aí, por favor. Olha pra lá, meu irmão. Tá liberado, meu irmão. Vamos lá. Vai me abraçar, não, mãe? Pelo amor de Deus, Carlão, esquece essa parada, cara, pelo amor de Deus, o morro tá cheio de polícia, cara, que vai acabar rodando de bobeira. Pelo amor de Deus, Carlão, esquece essa parada, o delegado tá sabendo que eles não vão se meter. Calma, fica calmo. O que que tá acontecendo aqui? O que que tá acontecendo aqui? Fala, Carlão! Não tá mentindo em merda, não tá? Me escuta. Eu não vou escutar nada! Eu já vi isso acontecer com o teu pai! Eu não vou apodrecer na cadeia, mãe! Eu não vou! Não tem como voltar, mãe. Eu não posso voltar, mãe! Porque se você for... Esquece que eu sou sua mãe. Aquele filho da puta matou o Beto. Não esquece disso, não. Mequilo! Organiza o bonde que eu já tô indo! Eu não vou. Eu não vou. Eu não vou. A disputa pelo controle do tráfico de drogas no Morro do Cantagalo parou hoje a Zona Sul do Rio de Janeiro. A polícia acredita que a invasão foi comandada por Carlos dos Santos, o Carlão, fugitivo do presídio Fangu. Ai! Vem cá que eu vou te mostrar uma coisa, entra aí, entra aí! Eu não quero você nesse morro, entendeu? Agora sai daí antes que a gente leve uma bala perdida. Há três minutos no Hospital Souza Guiar, mas não há confirmação de que sejam bandidos. Podemos voltar a qualquer momento com mais detalhes. Sinto muito, mas acabou, Nina. Acabou! Eu não vou deixar você morrer por causa de uma aventura adolescente. Eu vou comprar duas passagens para a Europa. Você vai comigo, nem que seja força! Foi aqui que tu acabou com a vida do meu irmão. É aqui que eu vou te mandar pro inferno! Filho da puta! Sua merda! Cachorro quente liberado vai gerar hoje, hein? Tem miséria não, hein, cumpadi? Aí, ó. Acabou tempo ruim, cumpadi. Comunidade do Galo agora vai ter o que merece. E quer saber? Não vou mandar ninguém construir um chafariz aqui. Um chafariz bem grande e bonito, cumpadi. Não é só bonito não, cumpadi. Joga filtrada também. Você quer saber? Joga filtrada envelada, cumpadi. Joga filtrada, cumpadi. Joga filtrada, cumpadi. Joga filtrada. Tua minha aqui está lá no pé do morro, man. Obrigado. O cara foi preso inocente por minha culpa, Nina. O cara foi preso inocente por minha culpa. Você tá metido nisso, Dé? Pô, tu tá desconfiado de mim? Quer saber o que eu acho do movimento? Achou uma merda. Mas não foi você mesmo que disse? Nas festinhas do teu pai rolar de tudo, que a tua galera toda fuma baseada, então? Tem pobre que vira bandido porque é ruim mesmo, Nina. O difícil é ser honesto. Que o Carlão era um cara bom. O Carlão era um cara bom. O Carlão era bom. Vamos embora daqui, Bela. Vamos embora daqui. O meu pai tem que me separar de você. Ele vai me levar pra Europa. Rapaz, o seu Evandro quer falar com você. Deve vir pra você subir. Pode ir. Eu segurei. Eu já perdi minha mulher. Não vou perder minha única filha. Olha essa guerra que a gente tá vivendo, Dé. Não é por você nem por mim. Pensa nela. O que você ganha no mês, ela gasta em dois dias. Isso não vai dar certo nunca. Que futuro você pode dar pra Nina? Eu proibi a Nina de te ver. Se você é uma Nina de verdade, se afasta. Inventa uma história. Eu te dou algum dinheiro e você recomeça a vida longe daqui. Precisa me dar dinheiro ou não? Já entendi, já. Tá perigoso você ficar comigo. Eu já tô com você. Não dá, Nina. Não dá. Eu não tenho nada pra te oferecer. Não importa. Eu não tenho nem onde cair morto, Nina. É, meu pai tá te falando dessas coisas pra separar a gente. Será que você não vê? Não dá, Nina. Não dá. Eu só caí na real. Você não acha isso? Eu sei que você não acha. Fala. Você é uma princesa. Eu te amo. Eu te amo de verdade, Dé. Olha pra mim. Olha pra mim. Eu tenho dinheiro guardado. A gente vai embora daqui. A gente foge. Vai pra uma praia no Nordeste. Abre um barro. Você vem de coco. Quer churro quente? Não. 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 Não, filha. Com o tempo você esquece a sua menina. O que é isso? O que é isso? Mais ou menos, assim, uns 700 reais. Você trouxe seus documentos? Os documentos? Isso. Você tem carteira assinada? Trabalho fixo? Tenho, senhora. Quanto tempo de trabalho? Três anos. Tchau. 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 Mais um homem aí que eu quero dar um desenrole nele. Qual é aquilo? Acabou por hoje, hein? Olha só, comunidade. Por hoje é só, amanhã tem mágica, ligado? Valeu, obrigado aí, rapaziada. Valeu. Cuidado. Cuidado. Vai, Pedro. Dá um papo no irmão aí, entendeu? Tô dando aquela força pra comunidade, moleque. Caraca. Essas paradas devem ter custado caro. Coelha, de nada, moleque. Isso aí, isso aí é o mínimo que a gente precisa ter pra poder governar com tranquilidade, né? Carlão, tô precisando levar um papo sério contigo. Não consigo parar de pensar na Nina. Tô pensando em sair fora com ela daqui. Tentar a vida em outro lugar. Sem morro. Sem asfalto. Logo agora que o morro vai virar um paraíso, porra, nem mora com ela aqui. Ó, te garanto que vocês vão ter do bom e do melhor, hein, porra? Ah, não. A gente vai pra onde praia é dessa aí. Sei lá, no Nordeste. Você tá falando sério, moleque? Tu vai casar com a princesa dela. Porra. É o único jeito de eu ficar com ela, Carlão. Queria que tu cuidasse da mãe. Aguenta aí, moleque. Aqui, ó. Qual é, mano? Não precisa, não. Como é que não? Não precisa, cara. Qual é o que, rapaz? Sério mesmo, não precisa, não. Não quer, rapaz. Isso aqui, ó. Presente de casamento, porra. E, ó, tu não vai sair daqui sem a festa, hein, moleque? Meu irmão vai casar, porra. O que é isso? As passagens. As passagens pro Nordeste. Como é que você comprou essa passagem? Eu tava certa mesmo. Tentei que ir embora daqui. É o único jeito da gente ficar junto. Eu só quero ficar com você, Délia. Vai ter mal festão pra gente lá no Morro. Eu não posso. Menina, o Morro tá tranquilão. Vai ser a última vez, eu te prometo. É que eu vou dizer pra minha mãe que tô saindo de lá. Pra morar contigo. Eu te amo, menina. Já viu o desenvolvimento da festa já, rapaz? Então já é. Você tá aí, você tá aí, pô. Tranquilo. Seguridade, rapaziada. Já é, compadre. Vem dar incerta, pô. Não, me dá só um papo, só, pra si. Já é, aqui. Tá tranquilo. Tranquilidade, rapaz. Vai ser. Ah, esse morro tá bom, hein, parceiro? Chapariz. Bebe de plasma. Castinha, cervejinha, papapá e tal. É, compadre. Tá pensando que tu é quem, parceiro? Hein? Fabiúde? Os amigos tão boladão contigo, Carlão. Tu acha que esse dinheiro é teu, parceiro? A gente gastou, foi um malote forte pra te tirar da cadeia, parceiro. E cadê o dinheiro, Carlão? Quando os caras ficam tranquilos que semana que vem arremessa chegar lá, pô. Semana que vem é o caralho, rapaz. É sábado. Isso aqui é negócio, Carlão. Negócio, porra. Igual a tu, meu irmão. Tem dez que irão no teu lugar aqui. Sábado, hein, Carlão? Senão vou ter que subir aqui e ver tua boca cheia de formiga. Tá me entendendo, parceiro? Tranquilo, parceiro. Bora mesmo. Calma, patrão. Merda. Isso, hein? Quanto é que a gente tem no quilo? Quanto é que a gente tem, porra? Uns dez quilo, patrão. Dez quilo. É pouco, porra! Desce com todo mundo pra pista que nós vai fazer o banco. Banco, parceiro. Tá surdo, porra? Faz o que eu tô mandando, caralho. Vai botar grana vera nesse morno aqui. Você tem certeza, meu irmão? Não quero mais ficar mais do bem. Oi, Cacau. Oi, tio. E aí, filha. Tudo pronto? Amanhã a gente embarca. Olha, filha. Eu vou ficar no escritório até mais tarde pra organizar minha vida, tá bom? Qualquer coisa me liga. Pai. Te amo. Também te amo, filha. Tchau, Cacau. Tchau. Que honra que você der a princesa. Tudo bem? Sim. Agora, hein? Chega de inconsequência Sou pacoteiro, sou mestre, sou brasileiro, sou muito brindeiro, sou da pavela do castelo. Tchau, 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 tchau. Aí, comunidade, chega pra perto aí que eu quero dar um papo em vocês. Chega mais, chega mais, junta aí, rapaziada. Tô com mó fé que o galo vai ser o melhor morro do Rio, hein? A partir de hoje, o galo tá na paz. Queria aproveitar a comunidade toda aqui presente Fazer um brinde Queria fazer uma homenagem Homenagem ao meu irmão Meu irmão Dé Que vai juntar as escovas de dente com uma princesa, cumpadi Vai casar Uma princesa linda, cumpadi Um brinde à princesa e ao príncipe do galo Que vai juntar as escovas de dente com uma princesa e ao príncipe do galo Que vai juntar as escovas de dente com uma princesa e ao príncipe do galo Que vai juntar as escovas de dente com uma princesa e ao príncipe do galo Que vai juntar as escovas de dente com uma princesa e ao príncipe do galo Que vai juntar as escovas de dente com uma princesa e ao príncipe do galo Que vai juntar as escovas de dente com uma princesa e ao príncipe do galo Que vai juntar as escovas de dente com uma princesa e ao príncipe do galo Música Música Que porra é essa, compadre? Tá maluco, rapaz? Tamo do mesmo lado, porra? Mas ninguém do teu lado não, negão Essa grana é minha, porra A grana é nosso, filho da pura Essa grana é minha, porra Eu vou nesse lugar Fica um pouco mais comigo aí Quero passar essa noite com meu pai Fica aí com a sua mãe, ela acabou de chegar Então vou te levar até lá embaixo Comunica aí pro teu chefe, ele tá sabendo Essa é só a primeira parcela, hein, rapaz A segunda, tu vai ficar devendo pra não entrar em cana de novo E tá barato Meu irmão, a juiz é essa porra em dois dias, compadre Dois dias, tá entendendo? Se vira, filha da puta Dá teu jeito, rapaz Que merda Vambora aqui, rala Vambora Rala, amigo, rala logo, compadre Rala logo Rala, tá adiante, tá adiante Mano, porra Tá com o que, caralho? Vambora Dois dias, hein Cuida de mim Vamos lá, vamos lá Todo mundo muito crazy Vamos, vai Espera, Carlão Carlão É que a Nina já tá indo Mas já tem certeza Que é dia desses eu Passar uma visitinha lá pra vocês É um prazer, vocês Não é embora não, hein, moleque A festa é fria, né Não, não, tá Daqui a pouco eu volto aí Tchau Bé Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí com a tua família Com a sua mãe Tem certeza? Absoluto O galo tá na paz Mãe, dois quatro Pra mãe Fica aí Fica aí Fica aí Ficsí Fica aí Fica aí O que é isso? O que é isso? Alô? Sim? É ele mesmo. Quem tá falando? Quem tá falando, porra? Oi, tia. Cadê ela? Cadê ela? Cadê minha filha, Cacau? Calma, Eduardo. Calma, rapaz. Fica calmo. Fica calmo. Fica calmo. O que que houve? A Nina foi sequestrada. Acabaram de ligar, pedir uma idade. Cadê? 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 Cadê minha filha, Cacau? Pelo amor de Deus, me diz! Onde foi a última vez que você viu a Nina? Me fala! Cadê aonde? Eu morro. Não canta galo. Desgraçado! Não, tio, mas não... Não, 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 não. Deixa ele pra lá. Deixa ele quieto. Presta atenção numa coisa, menina. O caso aqui é sério. Você não pode falar sobre esse assunto com mais ninguém. É a vida da tua amiga que tá em jogo. Você tá entendendo? Entendeu bem? Isso. Esse filho da puta vai morrer podre na cadeia. Escuta aqui, Alvaro. Eu quero essa foto nos jornais. Em todos os jornais. Eu quero esse bandido preso. Peraí, Evandro. A gente não tem certeza do seu cara. Eu tenho! Já disse que tenho. Se você não fizer, eu faço! Tê! 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 Tê a Nina. Qual foi, Cacau? Qual foi, Cacau? A Nina sumiu, cara. Foi sequestrada. O quê? Ligaram pro tio Evandro pedindo resgate. Ele ligou pro jornal e tá falando que foi você. Que isso, rapaz? O que é que você tá falando? Ele tá falando que foi você. A sua foto vai pro jornal amanhã. Eu? Nina! 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 É seu filho da puta! S但 ACRAÇÃO! WACA RENALA! É seu filho da puta! Não, Swah! ãs! Tá cheirando pra caralho, patrão. Carlô. Qual foi, moleque? Eu tô precisando de ajuda, cara. Ué, rapaziada, marca um 10 lá fora que quero levar um erro com meu irmão. Bora, 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 rala, rala. Anilo. A Nina foi sequestrada, cara. Como é que é? A polícia toda tá atrás de mim. O pai dela tá achando que fui eu, Carlão. Tu conheces os caras? Manda alguém fazer uma busca por aí, Carlão, pelo amor de Deus. O pai dela tá achando que fui eu, Carlão. Pelo amor de Deus, me ajuda. Calma, 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 calma. Por favor, Carlão. Calma, moleque. Calma, moleque. Calma, fica calma. Fica tranquilo. Eu vou mandar uma rapaziada fazer uma busca pelos monstros, tá bom? Ela vai aparecer. Fica tranquilo. Agora faz o seguinte. Vai pra casa e não sai do morro enquanto eu não te dar notícia, tá bom? Confia em mim. Confia em mim. Confia em mim, moleque. Eu tenho cuidado. Calma. Bom? Cadê a Nina, Carlão? Calma dela. Cadê ela, Carlão? Calma, calma, moleque. Calma dela. Calma dela. Cadê a Nina? Espera aí, moleque. Calma. Calma da frente. Calma da frente. Espera. Moleque, calma. Cadê a Nina? Cadê a Nina? Cadê a Nina, moleque? Calma. Sai da minha frente. Calma, que eu vou te explicar. Calma. Calma, moleque. Calma, moleque. Sai, 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 sai da minha frente. Sai da minha frente. Sai da minha frente. Deixe-me passar, deixe-me passar, deixe-me passar. Atrás de mim. Atrás de mim. Qual foi? Você resolveu a parada? Está tranquilo. Qual foi? Está tranquilo mesmo. Não. Não. Vaza, 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 porra. Rala, rala, meu irmão. Rala, cumpadi. Vaza. Rala, porra. Deixa ela aí, Dê. Filho da puta. Perintinha saída, moleque. Não é isso. Eu estou devendo para a polícia. Estou devendo para os amigos. Estou devendo para a Geraldo, Dê. Vou me apagar, moleque. O pai dele é rico, Dê. O pai dela tem dinheiro, moleque. Não vai fazer falta para ele, Dê. Vaza, porra. Eu vou sair daqui com ela, Carlão. Eu preciso desse dinheiro, moleque. Eu preciso desse dinheiro. Eu vou sair daqui com ela, cara. O risco já se vai rolar amanhã, Dê. Já está tudo no esquema, moleque. Sai da minha frente. Eu preciso desse dinheiro para salvar minha pele, moleque. Entende isso, porra. Sai da minha frente. Sai da minha frente. Sai da minha frente. Vai mal, Dê. Desculpa, desculpa. Eu e ele, tá bom? Me dá uma chance, Dê. Sai da minha frente. Eu pego essa remessa e faço, tá bom? Uma chance, Dê. Eu juro, moleque. Eu saio fora e ninguém nunca mais vai me ver. Tá bom? Por que que tu fez isso comigo, cara? Tô fudido, Dê. Por que que tu fez isso comigo, Carlão? Tô fudido, moleque. Eu não quero fazer mal pra ela, porra. Abaça a arma, Dê. Sou eu, moleque. Teu irmão, porra. Tu vai me matar, Dê. Abaça a porra, moleque. Olha. Abaixa a arma e vamos conversar, tá bom? Abaixa a arma, Dê. Sou eu, moleque. Carlão, porra. Caralho. Pagou o moleque. Qual foi, patrão? Dá um papo, patrão. Que pariu, meu mal. E aí, patrão? Qual foi, patrão? Tá tranquilo, tá tranquilo. Tá tranquilo ou não já tá tranquilo? Já falei que tá tranquilo, porra. Ai. Ai. Caralho. Ai. Vai, mano. Desculpa, Carlão. Vai, mano. Eles vão te matar, manhã. Desculpa, cara. Vai, Dê. Desculpa. Ai, moleque. Desculpa. Desculpa. Vai, cara. Desculpa. Agora vai embora, Dê. Vai embora, porra. Qual foi, patrão? Vai embora, Dê. Vai embora, moleque. Eu vou ficar bem. Eu vou ficar bem. Eu vou ficar bem. Vem. Vem. Eles estão vindo atrás da gente. Eles vão me matar, Dê. Não vai ajudar a gente. Eles vão me matar, Dê. Vem. Eu matei meu irmão, Dê. Vai dar tudo certo, Dê. Vem. Não vai dar tudo certo. O teu pai botou a polícia atrás de mim, Dê. Você salvou a minha vida. Meu pai vai te agradecer, Dê. Você salvou a minha vida. Vem. 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 Não, 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 pô. Eu não vou, Nilo. Vamos fugir. Vamos fugir, Nilo. Eu tenho dinheiro no quiosque. A gente pega o dinheiro e foge daqui. Vem comigo. Vem comigo. Solta a menina. Não tem saída. Solta a menina. Vamos sair, a gente explica. Ela fala, vamos sair. Eles vão me matar, Nilo. Ninguém vai te matar, Dê. Ninguém. Eles vão me matar o aqui ou na cadeia. Ninguém vai matar você. Eles vão botar minha cara no jornal. Ninguém vai botar seu rosto no jornal. Eu vou proteger você. Eu não sou bandido. Olha pra mim. Olha. Ninguém vai colocar tua cara na televisão como se fosse bandido. Sai do céu, a gente vai sair daqui junto. A menina está sendo feita a repelha há mais de cinco horas e o suspeito é o irmão do chefe do tráfico do morro do Catagalho. Vem, né? Vem, né? Calma, fica calma. Fica calma. Meu filho, né? Ele é irmão do chefe do tráfico. Não, papai! Não abaixa a arma, são insatina. Abaixa essa arma. Vamos conversar. Calma. Meu filho, deixa eu passar, Dê. Ninguém abaixa a porra. Abaixa a arma. Abaixa a arma, porra. Calma. Abaixa. Fica calma. Abaixa a arma. Você também abaixa a arma. Vamos conversar. Com calma. Com calma. Isso. Dê, calma. Dê, olha pra cá, Dê. Abaixa essa arma, vamos conversar e solta a menina. Calma. Ninguém vai te fazer mal, não. Abaixa a arma. Isso. Com calma. Calma. Isso. Não era certo. Nina! Eu tô aqui, Nina! Vai, ajuda a gente, vai! Ah! A A A A A A A A Amém. 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 Eu sei, mas se as pessoas olhassem com mais cuidado um para os outros, acho que seria diferente. Amém. Amém.